E no final, vai dar uma rodadinha Dança, a dança na mãozinha E no final, vai dar uma rodadinha Olhe pro rato, olhe pro Prepare o belinho, que a dança vai começar Olhe pro rato, olhe pro Prepare o belinho, que a dança vai começar Olhe pro rato, olhe pro Prepare o belinho, que a dança vai começar Olhe pro rato, olhe pro Prepare o belinho, que a dança vai começar Olhe pro rato, olhe pro Olhe pro rato, olhe pro rato, olhe pro Olhe pro rato, olhe pro rato